No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez, isso mesmo, começou. Já temos a primeira lista dos primeiros sete afastados do Grêmio. Lembra que eu trouxe um vídeo agora, trazendo uma lista de uns 15, 16, que o Grêmio não deve seguir aí com planejamento para 2022? Então, sete jogadores já foram aí escalados por Denis Abraão, que não vão seguir no Tricolor. E eu vou explicar, né, com palavras do nosso próprio vice-presidente Denis Abraão, o motivo de cada um deles ter sido afastado. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol. Com ele, vocês conseguem ficar ligados sempre nas notícias do futebol do mundo e também acompanhar os jogos em tempo real e assistir os jogos ao vivo da Bundesliga no teu celular e de graça. Cara, é muita barbada. Então, baixa aí pelo QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link que está na descrição, tanto para Android como também para iPhone. Vamos lá, então, gurizada. Vamos para a lista. Vídeo rápido, jogo rápido, porque hoje tem mais conteúdo para trazer para vocês aí. Vai ter muita coisa aqui. O Grêmio está, cara, é informação atrás de informação. Então, eu vou tentar trazer esse vídeo mais sucinto, beleza? Sobre a lista, então, que foi escalonada aí pelo nosso vice-presidente, o Denis Abraão, tá? Primeiro deles é o nome de Guilherme Guedes. Palavras de Denis Abraão, tá? O Guedes está com problema de lesão, sempre no departamento médico. Ele precisa se curar de uma vez por todas. É da casa e vai voltar ano que vem. Então, antes que vocês fiquem preocupados, né? Pô, mas o Guilherme Guedes não estava na lista que tinha passado. Calma, ele foi afastado este ano para se recuperar, de fato, da lesão, para voltar para o ano que vem. Outro jogador, Léo Gomes. O Léo, ó, palavras de Denis Abraão. O Léo está há dois anos sem jogar. Seria responsável da minha parte colocarmos ele para jogar nas próximas três partidas? Ele falou, né? Ele fez uma pergunta para si mesmo. Então, ele respondeu. Seria desumano. Por que não fiz isso antes? Porque ele estava em tratamento, jogando na transição e treinando, readaptando para voltar a viver o sonho de ser jogador. Só que ele pediu para fazer tratamento separado e tem que atender. Então, Léo Gomes é mais um caso aí de departamento médico, tá? Não é questão técnica, não é questão de vontade de ficar ou de sair do clube. Outro jogador, o mais polêmico, diria, né? Um dos. Que é o Léo Pereira. Ele falou o seguinte. Foi bem rápido, bem sucinto. Léo Pereira não é do Grêmio e teria de ser comprado. Ainda vamos analisar. Mas, em princípio, não. Léo Pereira, a princípio, não vai continuar sendo jogador do Grêmio. Até eu já tinha trazido aí que o Léo Pereira é um dos jogadores que não ficaria para 2022. Outro jogador, Jean Pierre. O Jean Pierre tem proposta do Alavés, da Espanha. Chegou e recebemos antes de falarem com ele. Tem outro da Alemanha, outro da Inglaterra. Ele joga muito, tem mercado. Por que vou segurar ele se não faz parte dos planos para os próximos três jogos que são matar ou morrer? Então, Jean Pierre é mais um que deve estar saindo. Informação trazida também aí pelo Eduardo Gabardo de que ele está sendo emprestado, sim, para o Alavés, da Espanha. É esse o clube que vai levar o Jean Pierre. Outro jogador é o Paulo Miranda. Ele falou o seguinte. Paulo Miranda e Everton não estão nos planos para o próximo ano. E aí vem esse nome, né? Everton. Everton Cardoso e também mais o Luiz Fernando que completa a lista. Pediram antecipação das férias. Me disse o nosso diretor executivo, Diego Serri, porque antes isso não tinha chegado até mim. Então, os jogadores já quiseram se afastar até antes mesmo de terminar a temporada. Covardes. Jogadores covardes. O Everton que eu disse, né? Que era um jogador que o Grêmio provavelmente não iria reutilizar, né? Mas teria alguma chance por sair alguns pontas, né? Então, ia ser conversado ainda a questão de ele ser ou não reaproveitado pelo Grêmio para a temporada que vem. E isso já mostra que o Grêmio já não vai querer renovar com o jogador. Não vai querer ele no elenco para o ano que vem. O jogador já está querendo fugir, né? Antes de terminar o campeonato. Beleza? Esses, então, são os primeiros sete jogadores que não vão mais fazer parte do time do Grêmio. Deixa o teu likezão, te inscreve no canal e baixa o Mano Futebol. Não te esquece, link na descrição. Valeu, falou, grusada. Abraço. Fui.